Então, uma doença, ela sempre tem algo muito importante pra olhar. Toda doença mostra um caminho da cura. Então, pegando o que você trouxe, manifestado, né? É assim, porque eu tenho a síndrome do intestino irritável. Quando a gente vai olhar, não é o caso, né? Mas pela experiência, pelas práticas que a gente já tem, o que você não tá conseguindo soltar? O que que você está retendo? É verdade. Entende? Aí a gente começa a entender muito mais profundamente o que essa manifestação, essa patologia está indicando. Então, é um caminho que precisa ser encontrado. A doença, ela tem uma benção. Ela mostra que existe algo pra ser curado. Concordo plenamente. E mesmo eu sabendo que é pela Abel, é o que você falou. Tem coisas que a gente não fala. Você sofre calado, não é assim, Geraldo? Sim, engole. Engole. E aí isso te faz mal. Isso, e aquilo vai somatizando. Exatamente. Aí até aparecer no corpo... Ele demora... O meu demorou uma semana pra... Mas isso já está instalado há muito tempo. Exatamente. Quando nós trabalhamos com o CA, independente... É, eu tive câncer, eu ia falar isso, do intestino. Isso. Quando nós trabalhamos com o CA, nós vamos exatamente identificar se a pessoa está, né, por fatores psicossomáticos, emocionais, espirituais ou transgeracionais. Existem o fator genético, cromossômico, mas isso não significa que será ativado os genes daquela doença que também é genética. O meu foi. Isso. O meu avô morreu, o tio morreu de câncer e eu acabei tendo. Isso. Isso é uma manifestação de honra. Quando nós abrimos uma constelação, é como se você dissesse, eu continuarei. Olha, não, o meu parou por aqui, gente. Isso. Mas nós estamos falando dentro do aspecto da constelação. Claro, claro. Isso é um fator inconsciente. Sim, é. Isso é um fator que é genético, é um fator que vem ancestral. Sim. E as doenças, como eu digo, por que esse sistema precisa ser curado? Então, a abrangência prática da constelação, Deise, é assim. Se você tem uma pessoa doente em casa, nunca é uma única pessoa. É um sistema... Concordo, Geraldo. Entende? Afeta a família um todo. Isso. E quando você olha, como eu falei da perspectiva, né? Quem é a minha família? Sim. E a que entra dentro da constelação é o que nós chamamos de consciência, tá? Sim. A consciência individual, a sua consciência. Sim. A consciência da sua família e a consciência do seu clã. Então, quando as pessoas vão ficando doentes e daí existe, sim, o fator genético de ativação cromossômica, de gênero ou não, nós vamos buscar através da constelação o que está por detrás disso. O que emaranhados existem nesta família? Sim. Que emaranhados? Que exclusões aí existem? Sim. E muitas vezes vamos encontrar, né? Há cinco, seis, sete gerações, exclusões. E aí começa. Uma geração tem a doença, outra geração a doença, outra geração a doença. Então, assim, a doença está se repetindo para que algum dia alguém olhe para o sistema. E fale, acabou. Isso. É mais ou menos isso. 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 Legenda Adriana Zanotto